Gotas de alegria Quem dera poder repartir Como frases de uma poesia Aos meninos que não sabem sorrir Gotas de amor, gotas de alegria Dar a mão à sua amargura Levá-la a um campo de magia Transformá-la na maior ventura A doçá-la com gotas de alegria Quem dera poder alegrar Rostos que vivem perdidos Amanhã com eles jubilar De mãos dadas melodias entoar Deixar-se os corações embevecidos Com eles ver o nascer do sol Apreciar o mar de calmaria Ouvir o canto de um buchinol À tarde contemplar o arrebolo E sentir no ar gotas de alegria Antes de arrepiar Desenvolucione Acabar-se o lar Ou ainda públicos Deixar-se o mar de calmaria Aí multinacional